E aí, vou convidar os vaqueiros com toda dedicação Pra 21 de julho, uma festa com razão Buriti de Nassavaz, Estado do Maranhão E aí, pois nós convida o povão que a festa é animada Vamos lá pra Buriti, que a hora tá esperada Lá nós vamos dar um show nessa grande cavalgada Vaqueiro, turma animada, vem ouvir essa entrevista Junto com Raimundo Fernandes, que é um vaqueiro artista E o prefeito da cidade, o grande Naldo Batista Vamos dar a entrevista em rádio e televisão Vamos lá pra Buriti, pois nós convida o povão Essa é a melhor festa que existe na região A melhor do Maranhão, você vai, eu também vou Buriti de Nassavaz, amanhã nós dá um show É Marcelo do Maranhão e Galego Aboiador Atenção, vaqueirama do Maranhão Quero convidar vocês todos para a festa do vaqueiro amanhã Buriti de Nassavaz, dia 21 de julho Conto com a presença de todos Abra a porteira e manda boi Parabéns, 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 Duta Pesada Parabéns, 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 Duta Pesada